Música Seguir sua vida que eu tomei, graças a Deus Vai, porque é ele Seguir sua vida que eu tomei, graças a Deus Eu vou dar valor pra quem eu tomei, graças a Deus Música Não senti nada bem, até hoje eu consigo ir Sempre me dobrava, na primeira semana já saí Nasci com o pirata, seja a mesma que eu sou amada Te procurei, não atendi, quando fui ver sua porta sumir Foi bom, eu tomei, beboia na cara Vai, porque é ele Seguir sua vida que eu tomei, graças a Deus Vai, porque é ele Seguir sua vida que eu tomei, graças a Deus Vai, porque é ele Seguir sua vida que eu tomei, graças a Deus Vai, porque é ele Sempre sordida de tudo em casa, sabe Eu não vou dar valor pra quem não vê Gostei a ele